O fantasma do meu coração Gente, eu tô passando tudo que a minha mãe passa comigo Eu achava que eu era iludida, até conhecia o Renan Ele é tão, tão iludido que ele falou assim Gente, imagina o Luan me acordar cantando essa música Luan me nota Eu não queria frustrar ele, mas eu falei assim Acorda, Alice, você não tá no País das Maravilhas Todo mundo separando Faixa pra Bernard separou do William Bonner Angelina separou do Brad Pitt Só falta o Renan separado Da ilusão, pra ele acordar com a vida Gente, olha isso aqui É uma lavareda real Você tem que chegar lá no meu cabelo Vai virar uma combustão química Pior que a bomba de Hiroshima O Renan continua cantando na militar Já faz uma hora que eu tô esperando pra comer O fogo não apaga Eu quero saber quando vai apagar esse fogo Isso aqui é pior que é tocha olímpica Não apagado nunca Gente, eu tô aqui sentado na praça Apareceu um gato Quem é você, pra quem você trabalha Quem é seu líder? Se mostra Esse gato é meio estranho, olha o olho dele Ele mora com a ciclota Gente, eu acabei de sair do encontro, né Aí o moleque me levou na pracinha Eu falei assim Gente, mas essa pracinha não é perigosa? Não é perigoso alguém matar a gente? Ele não, eu quero tranquilo Só teve um tiroteio uma vez Aí eu falei Nossa, que romântico Tipo, eu amei assim Amei muito Tchau, tchau